Ah, eu conheço todas, vamos ver. Eu preciso partir, sei que não vou resistir, esta solidão do amor para o meu coração. Ah, eu preciso partir, sei que não vou resistir, esta solidão do amor para o meu coração. Depois de muito tempo adorado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você, Vicente Dias. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, você lembra? Atirou-se em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Solta mais, Eliana. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Amor. Obrigado.